A gente vai seguindo com a nossa tentativa de resgatar um pouquinho da memória audiovisual das primeiras apresentações do Roberto Carlos no início de sua carreira. E como a gente já falou anteriormente, muito pouca coisa sobrou do que foi feito aqui no Brasil, né? Porque os incêndios, a falta de cuidado, a gravação de uma fita sobre a outra acabaram não deixando quase nada de registro audiovisual chegar aos dias de hoje. Mas, num determinado momento da sua carreira, o Roberto Carlos fez uma viagem a Portugal e se apresentou na Rádio e Televisão Portuguesa. E lá ele fez uma apresentação muito bacana de várias de suas músicas. A gente vai ver um trecho dessa apresentação onde ele canta a música Não quero ver você triste assim. Num cenário bastante interessante, com bonecos, com manequins, com uma moça segurando o microfone, enfim. Ficou uma coisa diferente, mas muito interessante por ter chegado viva em imagens até os dias de hoje. O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ver você triste assim Não fique triste O mundo é bom A felicidade até existe Enxugue a lágrima, pare de chorar Você vai ver tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Se mal alguém lhe fez, conta pra mim Não quero ver você triste assim Olha Vamos sair Pra que saber onde ir Eu só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima, não chore nunca mais E olha E olha que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Penso só no bem Que assim a felicidade um dia vem Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Olha Vamos sair Pra que saber onde ir Só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima, não chore nunca mais E olha que céu azul Azul até demais Esqueça o mal, pense só no bem Que assim a felicidade um dia vem Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Tchau 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 Tchau